Abre a sua bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, no Vá. É muito conhecido esse texto. Está escrito assim, e não os embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir a leitura. E não os embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Só as mulheres desta casa de oração podem repetir este versículo agora? Um, dois, três. E não os embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Muito bom, mas vamos aprender com os homens agora. Os homens não passem vergonha. Os homens agora, o vosso baríton me ajuda. Um, dois, três. E não os embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém. Agora todo o povo do Senhor em uma só voz para memorizarmos da mente e do coração. Um, dois, três. E não os embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. É o que Deus quer fazer em nós hoje. Amém. Amém. E desde agora certo, vamos para a meditação e a revelação da palavra de Deus para esta noite. Brunos. Santos, igreja de Cristo, o prêmio do Senhor. É muito bom sermos crentes. É ótimo pertencermos a um clã religioso. É magnífico estarem na igreja do Mundo. Bom mesmo seria se todos nós estivéssemos na presença de Deus, como estamos às vezes na presença dos homens. Seria totalmente diferente. Muitas vezes o pregador ele gasta mais tempo preparando o povo Para colocar o povo em posição de adorado do que para pregar o Evangelho de Cristo Somos um povo que embora tenhamos tudo, temos tudo de bom Deus Passamos muitas vezes desapercebidos acerca da graça e da glória e da manifestação de Deus Nesta noite eu quero aqui narrar uma história Talvez a mais bela história da Bíblia que eu tenha visto desde que conheço a fé Eu quero aqui narrar a história do nascimento de uma igreja O nascimento de uma igreja que foi considerada como a igreja mais poderosa de sua época A igreja de Éfeso Eu quero aqui hoje convidar vocês a mergulharem comigo na história bíblica Na história do passado para tentarmos assim pervazer o nosso futuro O tema desta noite é este Nascimento, crescimento, deterioração e morte e ressurreição de uma igreja Tudo isso nós vamos aprender aqui hoje nesta linda e bela história Esta história começa no capítulo 19 do livro de Átomos Apóstolos O livro de Átomos Apóstolos mais conhecido como o livro dos Átomos do Espírito Santo O livro do nascimento da igreja, o livro dos milagres Nós temos ali a história do maior missionário que este mundo já conheceu Muitas vezes nós colocamos o nosso Cristo como sendo o maior missionário Damos a Jesus este cargo Porém, este homem que eu vou vos falar aqui hoje Foi muito mais longe que o nosso mestre E percorreu em muitos lugares E ganhou milhares de corações Um homem que sozinho mesmo mantendo os recursos que temos hoje Conseguiu evangelizar a Ásia toda de sua época O homem deste homem eu vou omitir durante alguns momentos Eu quero falar alguma das suas qualidades Este homem era apóstolo Era mestre Este homem era pastor Era missionário Este homem era um evangelista Este homem era uma bênção Este homem era pretecoçado Este homem era tomado pelo Espírito do Senhor Ele ouvia a voz de Deus Ele falava com Deus E Deus falava com ele Era um homem que não se deixava levar pelas multidões Era um homem que não se deixava levar pelos méritos e nomes E substantivos que alguém lhe qualificava Era um homem que tinha antes de mais nada Respeito com a igreja de Cristo E com a obra que Deus confiava em seu coração Este homem para mim esta noite Será aqui a visão máxima De como Deus pode usar alguém para modificar uma época tortinha Este homem é o nosso irmão Paulo Um homem que caiu em cima de um cavalo ao ter a visão da glória de Cristo E teve a sua vida transformada para a honra e glória de Deus E o meu desejo nesta noite é que muitos crentes aqui caiam em cima do seu cavalo também Deste cavalo do formalismo, deste cavalo da insegurança de adorar e encarar a liberdade do Espírito Santo Dessas coisas que às vezes nos prendem e nos levam a um materialismo tão grande Que fica opuscada a presença de Deus diante de nós Vamos aprender hoje aqui com Paulo O que é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a Ele Paulo estava vindo de uma grande conferência missionária, bíblica Paulo estava vindo agora das partes baixas do mundo Do grande país, podemos dizer assim Da grande localidade chamada Grécia Paulo estava vindo ali da terceira maior igreja de sua época Ali na Grécia, a igreja de Corinto Quem olhasse para aquela igreja iria dizer Não haverá outra como esta Não haverá uma igreja mais bela Não haverá uma igreja mais poderosa Não haverá uma igreja mais cheia do Espírito Do que a igreja de Corinto Hoje nós vamos aprender que Deus Ele não se ilude com números E não se ilude apenas com nomes e nomenclaturas Deus não conhece esta maior igreja Ou aquela grande igreja Deus conhece o povo seu Com o coração aberto para adorar o Senhor Paulo vindo da grande cidade de Corinto A tia deixava ali os seus missionários Os seus obreiros E quando Paulo fecha aquele lugar O seu coração malvitava por ganhar almas E Paulo quando chega agora Na Ásia de Mora Ele atraca um porto na cidade de Éfeso E quando passa por aquela grande e magnífica cidade Ele descobre que ali era um palco Onde Satanás ludibriava e enganava as vidas daquele lugar Éfeso não era uma mera cidadezinha Éfeso era uma megalópolis Éfeso era uma cidade enorme Com cerca de quase um milhão de habitantes Éfeso era a capital de sua época Dizemos assim, capital comercial de sua época Éfeso era conhecida pelas grandes madeireiras que lá existiam E a maioria dos homens que lá trabalhavam Eram empresários e líderes empresários Éfeso era uma cidade rica Éfeso era a mãe do espírito do materialismo de sua época Éfeso era uma cidade bela Hoje onde era Éfeso é a nossa grande chamada cidade de Turquia O país de Turquia Hoje naquele país menos de 500 crentes são encontrados Nem de suas ruas e em suas igrejas Éfeso era uma grande polo comercial E era um centro de adoração a Deus da Diana A Diana dos Efésios Segundo a história antiga Éfeso havia construído dentro daquelas grandes cidades Um tempo mais belo Muito mais belo do que o belo Era o tempo de Salomão O tempo da Deus da Diana era tido Como uma das sete maravilhas do mundo antigo E centenas de milhares de homens e mulheres cultuavam uma deusa chamada deusa do amor E diante dela ofereciam em seus cultos de sexo livre E aquela cidade era totalmente depravada pelo espírito do mundo Que hoje tem percorrido também o nosso país Éfeso era conhecida pela magnitude daquele tempo E se não bastasse isso tudo Éfeso também era conhecida por ser uma grande capital de magia negra de sua época Havia em Éfeso conferências e mais conferências de bruxos De satanistas já naquela época Aquela cidade era o covil de Satanás na Terra Mas a própria Deus enviar um dos seus ungidos até aquele lugar E quando Paulo começa a percorrer a grande cidade de Éfeso Eu quero crer que haviam duas multidões que observavam Uma multidão era a multidão dos anjos de Deus Que com as suas roupas brancas olhavam para Paulo E tinham risado em Éfeso Por outro lado havia uma outra multidão Uma multidão dos demônios E quando olhavam para Paulo Um olhava para o outro e começavam a ver risadas E diziam Quero ver se esta cidade se curvará diante do Deus de Paulo Visto que ele é apenas um Gêbre quase um milhão de pessoas Que não amam e não respeitam a doutrina do Deus de Paulo Deus estava naquele momento observando o coração do apóstolo E quando Paulo entra naquela cidade Ele era também um empresário de sua época Paulo tinha a sua profissão E Paulo poderia muito bem ter entrado naquela cidade Com o sentimento de ficar rico Com o sentimento de colocar ali uma grande indústria De fazer vendas Paulo poderia ter isso no seu coração Mas não Paulo era atacado pelo poder do Espírito de Deus Que não se conforma com as coisas deste mundo Quando Paulo entra pelas coisas daquela cidade O coração do apóstolo almeja ver aquele lugar incendiado Aquele lugar encandecido pela presença do Espírito do Deus vivo E Paulo agora começa a orar Essa história está narrada do capítulo 19 do livro de Águas dos Apóstolos Aqui nós vamos ter agora o nascimento de uma grande igreja de Antecostal Ouçam o que aconteceu Enquanto Paulo caminhava por aquelas ruas O seu coração batia forte Porque ele sabia que cada coração sem Cristo Era uma plataforma missionária E ele sabia que Deus se quisesse Poderia entregar nas mãos dele aquela cidade Eu disse que já uma vez e repito Deus não precisa de milhares e milhares de pessoas Para efetuar a sua obra Deus precisa de homens e mulheres com qualidade espiritual Para edificar a sua grande obra Eu creio que nesta noite haverá muita graça de Deus aqui neste lugar Mas Deus interessemente não olha para nós como um todo Deus não observa esta igreja como sendo a grande igreja Assembleia de Deus aqui em São Luís do Maranhão Deus olha para cada coração e a que Deus está E para Deus você pode se transformar hoje aqui Em uma bomba atômica espiritual de Cristo Para colocar seu ministro na manhã de cabeça para baixo E com os pés para cima Quando Deus escolhe alguém Não importa o endereço da pessoa Não importa quão rico seja a pessoa Quão pobre seja essa pessoa Quando Deus escolhe essa pessoa Ele fará proezas por essa pessoa Deus é seu Deus que está com os olhos Ele fará pra chegar a sua vida Aleluia Mas ouça-me Deus tem estratégias Olhe para os servos e diga Deus tem estratégias Paulo não era um homem comum Paulo era cheio da Escrição Existem dois tipos de crentes Ele está nisso e repito Existem aqueles que tem uma vida mentíocre Pobre E existem aqueles que estão cheios da graça do Espírito de Deus Fazem a diferença sim senhor Paulo era esse que pertencesse a segunda classe Ele era cheio da graça E quando Paulo passa Segundo os historiadores Estamos sempre em Éfeso Havia ali uma grande conferência de bruxos naquele dia E o coração do apóstolo não suporta ver aquilo Passou por dia Ele dizia assim como pode uma cidade tão grande como essa Ser dominada pelo Espírito maligno de Satanás Ele sabia que a vida dele poderia fazer a diferença naquele lugar Paulo se transformou naquele dia Em um elemento de surpresa de Deus Para aquela grande batalha Deus está procurando esta noite aqui Ele terão surpresas para São Luís do Maranhão Cada nós espera que saia deste culto aqui Muito avivamento e muita graça E por isso é que ele luta contra o ministério da igreja Mas Deus hoje pode fazer coisas que não estejam marcadas na agenda dele Deus pode muito bem escolher um elemento de surpresa no meio da condenação em hoje E se Deus escolher a sua vida Se prepare amado Para deixar essa vida pobre de ti Para deixar de ser um grande irmão Um grande domingueiro E se transformar numa metralhadora de Jeová nessa terra Aleluia! Mas ouça-me Nós vamos dar risadas agora Vamos chorar Paulo estava ali com as Pobotinho Tentando achar o meio de começar o evangelho Pregar-lhe A dura coisa de se começar qualquer trabalho Como esse que vocês estão começando para trás de recuperação É o primeiro passo Difícil é a primeira atitude O que fazer? Como fazer? Mas para um homem ou mulher que está diante da presença de Deus Isto não é perigo Porque ele sabe que toda sua confiança está depositada em Deus Ainda que não haja recursos na terra Se for preciso Deus manda um ampul levar na mesa do crente A comida E se for preciso Ele manda até o dinheiro na mesa do crente também Não tem problema O nosso Deus trabalha com o que sido chamado fé Se houver fé no seu coração Se prepara para ver coisas grandes acontecendo Paulo acreditava no Deus do céu O Deus de Paulo não era diminuto Paulo nunca chegou ao seu Deus para contar as suas grandes fraquezas Eu quero ver que Paulo sempre chegava nas suas fraquezas Para contar o tamanho do poder do seu Deus Porque um dia ele vai tentar dizer para Deus que ele era fraco E ele não entendeu nada da loucura do Deus Ele disse mesmo que eu sou fraco E Deus olhou para ele e deu um sorriso com o gato Ele abraçou Paulo e disse Paulo não é desse jeito eu te quero Mas como o senhor não sou fraco É porque o meu poder se manifesta na tua fraqueza Aleluia Chega de contar a sua fraqueza hoje para Deus Conte para a sua fraqueza hoje o tamanho do seu Deus E que ele pode fazer coisas grandes e a forma de ser Mas lá vai Paulo Olha aqui E Paulo andando pela cidade Orando em línguas Sentindo alguma coisa Deus como é que eu faço Como é que eu devo fazer E de repente vem uma resposta de Deus Paulo está cruzando uma rua E lá na esquina está vindo doze camaradas de pé Doze homens barrigudo Barfudo Aquelas roupas cheias de bala de andãs Lá vem eles conversando com um outro Batendo papo E quando Paulo olha para eles O Espírito de Deus que estava em Paulo Diz Aqueles lá são crentes Paulo Paulo olha para eles e diz Ei! Pai do senhor! Aqueles camaradas se atribuaram em perigo Um olhou para a rua Um olhou para a rua Quem é esse cara aí que conhece a gente? Um olhando você está com a bíblia debaixo do braço Parece que é desodorante Ah, estou lá Você está com o cinto do peixe no peito Cinto do peixe não Alguém tem um crucifixo aqui É por isso que Paulo diz Como é que aquele homem sabe que a gente é crente? Chegou perto dele Como é que tu sabe que a gente é crente Paulo? Paulo olha para eles e por certo Diz-se aqui o Espírito de Deus Que habita em mim Que é esse tipo de povo Nosso Espírito Que somos espíritos de Deus Sim! Mas a atitude que eu quero aqui começar a imaginar É que quando Paulo grita A paz do senhor irmão Paulo encontrou ali uma congregação de crentes Fraquinhos e fracassados Aqui no tema, na minha terra abelha A gente grita A paz do senhor irmão Ele diz assim Nho! Passou! Passou! Perdemos hoje até a alegria de cumprimentar um irmão Depois dizemos que somos pentecostais É minha vida Temos até vergonha de dizer-nos na rua que somos crentes Aqui dentro é fácil pular, bater palmo e gritar Se alegre, palerme e estranhe E dar um amém bem alto Quero ver o secreto Amém daquela rua lá Onde Satanás domina Lá fora ele manda Aqui dentro manda Jesus Por isso você tem a liberdade Mas aqui dentro Já pertence a Cristo Precisamos ganhar aqueles que estão lá fora E para ganhar aqueles que estão lá fora Somente pelo Espírito do Deus Eterno E nunca sermos pregaçados Porque o meu Deus não tem testemunho O meu Deus não tem coragem E abençoar um camarada covarde Deus não tem coragem e abençoar um camarada covarde Muitas pessoas me ligam, me escrevem E perguntam Marco, como é que foi que aconteceu na tua vida tudo isso aí? Eu disse Olha, eu só tenho uma coisa de boa E pregar eu não prego muito não Mas eu tenho coragem Coragem Eu estou baixinho e invocado Tenho coragem Eu sei que já andam pedir na minha cabeça por todo o Brasil E na bandeira de prato Pode pedir Pode até arrancar a cabeça Pode pegar na bandeira de prato de manhãzinha E de tarde eu tomando café com Jesus Olha só O meu Deus não consegue Não admite Que esta igreja seja cheia de homens e mulheres fracassados Que abram concessões para o erro Que abram concessões para os pecados Que abram concessões para a fraqueza do mundo Meu Deus não gosta disso O Senhor sempre usou homens determinados O Senhor sempre usou mulheres determinadas Aleluia Eu consegui chegar até a congregação das Palmeiras Alguém que já foi até a congregação das Palmeiras Se você não pode te convido ainda Abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes E subir na congregação da pastora Débora E chegaram diante daquela mulher Que pegou o homem de Deus e disse Tu é um homem de Deus ou tu é um sátil E que importa rapaz Estou falando de Deus Então desce lá Mas os homens tem 900 carros de ferro O teu Deus é maior do que 900 carros de ferro Com a congregação da fé Com a congregação da fé Com a congregação de poder E você vai olhar o retrato da nossa congregação Uma geração corrompida Uma geração de crentes pobres espiritualmente falando Uma geração de crentes que não tem a vida com Deus Que devem ter Santidade nem se fala mais visto Virou mosca branca Somos plateia Que gostamos de show Que gostamos de homens de renome Cantores de renome Não temos a experiência dada com Deus Só enchemos os cultos quando tem algum atrativo E nos esquecemos que o nosso Cristo Do Cristo do poder O Jesus do Rebete Que faz crente plantado na nele Quando está cheia da glória Esquecemos que esse Cristo nunca nos abandonou Ele está todos os dias aqui Existem pessoas aqui que conseguiram ficar Uma semana toda sem falar em línguas E essa é uma conferência que ele te constrói Então segurem Nós vamos falar muito de poder de Deus Vamos saturar essa casa com a glória de Jeová Estou até sabendo que até alguns irmãos tradicionais Vieram aqui para receber E Jesus vai te dar Ele vai te dar Vai sair falando de ministério aqui hoje Igual papagaio tomado na graça de Cristo E meu Senhor nessa noite quer nos levar a uma dimensão maior Mas para isso ele quer pessoas que deixem os lugares baixos Sai de Corinto hoje E suma comigo até a Asa da Mora em Éfeso E vamos destronar Satanás Vamos destronar Satanás Chega de ficarmos apenas na defensiva Estão longe de irmos para a ofensiva Deus hoje quer te levar ao nível maior do Espírito Santo Você queres isso? Levante o seu dedo aqui assim O dedo de profeta Mais cara de profeta agora Escolha a pessoa mais cheirosa do seu lado e dedo e dedo nele assim Quero ver Vai começar agora Quero ver os crentes corajosos agora Olha o sermão de Deus Olha o sermão de Deus Deus hoje Quer te dar Uma nova experiência Mas você é primeiro Tem que deixar de ser covarde Porque Deus não tem compromisso com covarde Noosto hoje Tem que deixar de ser farem por não Chega que os campeonatos mandaram nessa nação, irmão Quando Paulo entrou naquela cidade e viu a imagem de mianda sendo reverenciada Paulo não suportou, porque Paulo não admite que uma mulher seja a dona de uma nação Isso te faz lembrar uma coisa? Isso te faz lembrar da nossa nação brasileira? Talvez alguém não tenha coragem de falar que é parecida Eu tenho e eu tenho motivo por isso Eu nasci no dia dela, no dia 12 de outubro Fui consagrado a ela Com seis anos de idade era coroinha e uma igreja católica Que seria um padre se eu não fosse hoje um pastor Quantas e quantas vezes o pulequim ainda a mamãe não fazia Colocava grão de mil e fazia joelhar dentro da imagem daquele cão Que mata E sucumbe, faz sucumbir uma nação toda Essa nação não pode ter uma senhora como Deus Essa nação precisa ter um senhor como Deus Cristo é o senhor Me perdoe, meu amigo Respeita a tua religião, eu estou falando da tua religião Estou falando de algumas coisas que você precisa ouvir aqui O meu Cristo não nasceu para ser enfeite de pescoço de pederastra homossexual O meu Jesus não nasceu para ser enfeite de tampa de caixão Nem foi enfeite para ser imagem de ser colocado dentro do cemitério O meu Cristo foi enfeite para ser entronizado no seu coração O meu Deus não nasceu para ser enfeite de pescoço de pederastra homossexual Tenha coragem de pegar todos os nossos ídolos Tenha coragem de dizer que o seu Deus é maior O seu Deus ainda que para os homens seja o Deus desconhecido Como a voz dele é o Deus do Senhor Era esse pau, meu amigo Era esse Deus que o Paulo cria Era esse Deus que guardava a pau Agora, escute Ei, você Se você quer ter uma vida Abaixo da média espiritual Ter o seu carrinho Motorzinho 1000 Que agora é fácil comprar Se você quer ter o seu apartamentozinho de luxo E nas noites de frio Que aqui quase não tem Ficar em casa debaixo de um cobertor comendo pipoca E assistindo as novelas da Rede Globo O problema é seu Deus respeita Deus não vai te desarmar por causa disso Deus não vai querer te destruir por causa disso Mas você nunca descobrirá Que o seu Deus é maior do que você pensa Se você quer ser um cristão normal, domingueiro Deus admite É só continuar levando essa vida aí E tu vai ser sempre esse capacho do diabo Quando o diabo está sempre raspando o pé bem em cima da sua cabeça Um crente pobre mesmo Que vem para o mundo quase capengando Na segunda-feira perde a paz Aqui é essa alegria Na quarta-feira Na quinta a espiritualidade Na sexta-feira a vontade de ficar em casa No sábado perdeu a vontade de viver No domingo vem para a igreja e entrega a carteirinha Passou porque é mais nem secreto Se tu queres uma vida assim Continue do jeito que você está Agora se tu queres mais Entre hoje aqui na presença de Deus Mas não espere que ninguém venha bater nas suas costas Não espere que ninguém venha dizer Quão lindo é o seu mistério Que coisa magnífica Todos os homens e mulheres usados por Deus Eram como árvores frutícas Que sempre levavam pedradas e chumbo Se você quer ter uma vida além da média Da normalidade de um cristão normal Se tu queres ter uma vida no sobrenatural de Deus No sobrenatural ao ponto de ver Para lhe escondar Ao ponto de ver Ao ponto de ver Jesus curar a igreja E salvar prefeito E salvar presidente Se prepare para ver o interno em Deus Se levantar contra ti E os crentes gelados da sua igreja também Se prepare Só que você já vai com os homens Vale a pena Vale a pena Vale a pena você fazer uma coisa E saber que está sendo fiel ao Deus do céu E saber que Deus Fica feliz em ver vocês ser usados Sim, vale a pena Vale a pena Deus 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 Essa morte Procura aqui Entre nós Alguém Inconformado Inconformado Com a situação Da sua igreja Da sua congregação Inconformado Com a situação Da sua vida E da sua família Se você é aqui Inconformado Foi para você Que Deus Hoje marcou O encontro O Senhor Rebunar Com a vida e aí o 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 an o envolveu, mas estão bêbados com o vinho de Lisete vinhos de destruição vinhos de politicagem vinhos de concessões de pausa de sanidade cresceu a igreja cresceu a Éfeso e Satanás encontrou outra maneira de se infiltrar no meio do povo ele não fazia mais um bruto se transformar no cachorro pra assustar o povo com a humanidade média todo mundo tinha Satanás com dois chifres de uma cauda comprida não Satanás não é trouxa Satanás hoje se manifesta é trazer isso tudo conosco aqui infiltrado em corações e por isso o poder de Deus não tem condições de se manifesto e de se manifestar como deveria por isso os milagres desapareceram da noite pra um dia por isso que precisam das vezes fazer conferências de animamento congressos nascer um pregador de povos que o povo tem uma unção diferente pra que o povo se alergue e quem é crente a 30, 40 anos sabe que no princípio não precisava disso mas não havia o que é hoje os nossos crentes estão bêbados com vinhos de miséria vinhos de sensualidade que tomaram conta da nossa igreja que fazem com que as nossas irmãs que deveriam ser assados irmãs venham vestidos para o culto de certa forma a chamar a atenção dos homens com roupas que a minha bíblia diz em provérbios 7 e 10 são roupas de prostituta e a roupa de prostituta não é calça nem saia são roupas que provocam sensualidade e estão aí como se nada tivesse acontecido e o espírito se entristece moça sempre mostra o seu corpo se transformou numa bola de basquete que passa de mão em mão em jovens da igreja e jovens da fora existe um demônio hoje chamado rica você ficou com fulano ontem fiquei com você eu fiquei com fulano ontem hoje que reconheço crímos que torpecem a igreja e hoje eu tenho uma mensagem de Deus pra você o teu corpo não foi feito pra ser vitrine de exposição a homens o teu corpo foi feito pra ser tempo com esse filho de Deus a igreja está se cumprindo diante do espírito deste mundo agora mesmo há reuniões por todo o Brasil em guerras e intrigas eu chorei nesses dias pastor Cotinho lá perto da minha região ontem aí não passando aquela região que ligou para o mar tu não pode sustentar o missionário nosso em São Paulo pastor Cotinho a 100 quilômetros da cidade tem aqui uma igreja pra 6 mil e 5 anos crente sentado ele nem está colocando um avião 100 quilômetros da vida tem 10 cidades no interior do meu estado que não tem igreja tem meio abuso de crentes aí eu falei pastor por que isso o pastor que estava cuidando desse lugar ele falou mas aí perto é uma igreja tão rica que tem missionários lá no Equador nos estados lá no fim do mundo por que não se opar em aí aí ele diz é porque aqui não é campo desse é campo daquele e porque o que tem é campo não é campo não porque o campo não gera dinheiro é cidades do interior de São Paulo onde eu conheço não tem missionários sabe por que? porque homens poderosos lá beberam vinho da miséria vinho de poder que acham que são humanos de tudo que acham que com o terapômero uma invenção que podem impedir o pregador de pregar podem fazer isso ou aquilo podem até fazer mas um dia vão prestar conta diante do general a igreja já foi destruída a igreja sucumbiu chegou um ponto lá que o Timóteo chorou a história diz que o Timóteo estava sendo escorraçado na igreja porque os mais velhos que estavam na igreja há muito tempo queriam arranjar ele lá porque ele era novo e a gente disse você precisa trazer novas ideologias ele era novo mas ele trazia o conceito de aprender aos pés de Paulo é o que muitas pessoas perguntam pelo Brasil não marca você novo você é muito quadrado para ser desse jeito você é bem estudado mas isso é quadrado eu não sou quadrado eu respeito a ordem do senhor igreja não é ponto de encontro de ninguém igreja é um santuário da bênção é um hospital de Cristo na terra a igreja sucumbiu e morre e isso a parte do Espírito Santo quando a Bíblia diz não extingais o Espírito leia os versículos anteriores e você vai ver o que é que extingue o Espírito falsidade murmuração contendas, intrigas brigas em família brigas, coração remontado contra o pastor o Espírito Santo está indo esquecido ele é sensível não é bruto como você o Espírito Santo não é dono como você se diz ser dono o Espírito Santo o Espírito Santo é uma pessoa ele tem sentimento tem sentimento o Espírito Santo está ferido nesta hora final está ferido está ferido o Pentecoste se esvai do nosso meio só que ele não se perde no espaço não se eu e você não quisermos Deus levanta outra porra quando eu saio aqui da Conimade ano passado eu fui pregar em Itabum na Bahia uma conferência em batistas quatro mil irmãos batistas em um ginásio de esporte quando eu cheguei o pastor disse filho eu quero que você ministra o povo e ele me deu as fichas o povo foi tudo cadastrado para que eu lesse a estatística os quatro mil batistas dois mil criam o poder do Espírito os outros dois mil estavam dispostos a crer não acreditavam porque não tinham conhecimento mas estavam dispostos a crer e os dois mil que criam alguns já eram batizados para o Espírito Santo e eu falei por que o senhor me trouxe aqui pastor? você é da Assembleia de Deus? eu sou então o crente Assembleia de Deus é cheio de fogo o poder de Deus você não tem você não é aquele menino adindo que eu estou quase correndo pulando pulando a mão na cabeça do povo profetizando nós queremos isso eu mirei para aqui o pastor continua assim cheio de alegria na mesma hora de tristeza eu falei em muitas igrejas eu sou proibido de pregar por causa da manhã que eu sou mesmo no nosso nome na Assembleia de Deus enquanto isso outras eleições estão buscando aquilo que eu e você vai trazer de uma história que eu venho de ser cheguei no clube deu uma olhadinha no ginásio tomado de gente pastor armando o filho cantando e quando eu fui começar a pregar todo mundo com a canetinha um papel na mão falei pastor pra que que é isso aí tudo que você falar eles vão notar vão levar para um concílio um conceito depois para estudar e eu olhei tranquilo e não acertei foi quero que todo mundo guarde de caneta e pegue papel e jogue fora eu me engoliu assim falei passa senão eu não vou pregar aqui o pastor mas irmão eu falei cuidado não pastor jogue fora o papel eu não prego aqui aí um papelzinho foi caindo aqui outra aqui outra eu disse amados poder de Deus não se aprende escrevendo Deus não te dará para você buscar muito conhecimento Deus dá experiência para aquele que deseja aqui eu desejo aqui 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 se o teu coração está no fogo ele será incendiado se a sua mente ter respostas ela ficará intrudida e eu pedi senhor eu quero uma coisa nova que o senhor foi me dando essa coisa eu pedi uma nota musical um teclado o rapaz começou a tocar e o senhor me tomou um idioma lindo o senhor me deu um canto novo naquele dia e quando eu comecei a cantar aquele canto conosco o nosso pastor irmão filho que valoriza o que vocês devem o pastor irmão filho foi lá tomado pelo mesmo espírito o cara tomou o microfone e começou a cantar com a segunda voz o encanto espiritual eu cantava em primeira voz e ele cantava em segunda e o ambiente começou a ficar diferente começou a ficar saturado com a graça de Deus o povo começou a cair em cima da arquivancada pro chão ninguém soprou nem jogou pra me tomar escreviam aquilo com medo saí correndo a galera do lado no meio das galerias do ginásio e vieram pro centro foram ficando pro centro um olhava pro outro começaram a se abraçar a chorar sem entender nada e Jesus começou a batizar no Espírito Santo 1, 2, 100, 200, 300, 780 11 horas da noite já estavam lá com quase 900 crentes batizados com o Espírito Santo aquelas mulheres parecem uma árvore de Natal falando a língua dos anos eu falei Deus que é isso o senhor disse eu não tenho monopólio e povo eles abriram o coração eu entro dentro do coração de Deus agora nós estamos aqui hoje com pelo menos uns 2 mil crentes acelerando que tem fogo na beira ela acende e bate-me fogo e pra pegar fogo o Espírito tá tendo que sobrar bastante olhem a verde em nome o Espírito Santo queima семunas eu entro naquela naplica não não é o Espírito Santo é o que? o Espírito Santo é o o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?